E aí galera, aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer o quê? Sim, é isso mesmo, nós vamos fazer summonings aqui no Bleach e eu espero muito tirar alguma coisa. Mas antes de ir para o summon, nós temos aqui eventos novos que acabaram de chegar junto com o Gacha. Vamos ter aqui a missão de juntar pontos com equipamentos exclusivos do carinha que esqueceu o nome agora, esse carinha aqui. E já entrou também aqui a missão do Tsukishima, também para você aprimorar as árvores de talento dele. Tem aqui também a do Kugou Ginjo, também acho que é uma missão nova, chegou essa e o do Tsukishima, não sei se chegou outra nova. Eu não sei se isso aqui é novo. E aqui está escrito tudo novo, é porque eu não joguei nelas ainda, né? Então é tudo novo, mas acho que as novas, novas mesmo, são a do Tsukishima e a do Kugou Ginjo, ou só Ginjo e pronto. Aqui, deixa eu mostrar só os equipamentos exclusivos para vocês aqui. Obviamente ele é de um de cada elemento, então você pode upar ele aí. E tem bastante gema para pegar aqui também, ticket, personagens para você usar de feed para outros personagens. Aqui, está vendo? Esse aqui é o equipamento, Hollow Mask. Eu ainda não sei os status que ele dá, mas deve ser um equipamento bom, espero que dê All Stats. Eu gosto quando é All Stats, eu acho divertido. E tem um de cada elemento, só nessa página aqui, que eu acho que é a página 3, você já ganha dois de brinde. Você ganha um azul e um verde. Bom, mas enfim, novidades mostradas. Então agora nós vamos para o Summons e, meu Deus, por favor, venha o Yukio. Vamos lá. Vamos lá. Se vier o Yukio, eu volto a jogar Bleach, hein? Se vier o Yukio, eu volto a jogar Bleach, hein? Então vamos lá. Os personagens novos, né? Obviamente, como eu já enviei no vídeo anterior. Temos aqui o Tsukishima, o Yukio. Yukio... Yukio... Eles não colocaram o nome inteiro, só colocaram Yukio. E temos aqui o novo Byakuya também, que também é muito OP. E a arte dele é muito bonita. A arte do Yukio também é muito legal. Então... Ah, meu Deus do céu, Berg. Eu não sei se eu abro um multi. Ou faço singles. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou... Ah, Deus do céu. Como você me... Ah, eu vou num multi e vou fazer alguns singles e é isso aí. Vamos lá. Vem, 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 monstro. Meu Deus do céu. Olha o Ginn. Nunca tirei esse Ginn na minha vida. Eu tenho um Ginn agora, graças a Deus. É o Ikako. Ok. O Ikako... Rukia... Yoruichi Shihouin. Momo. Kanami. Yoruichi de novo. Yakuya 4. Urahara. Nossa, que susto, cara. Meu Deus, eu achei que era mais um. Olha aí, cara. Quem diria. Eu tirei uns 5 estrelas, velho. Isso é raro. Isso é raro. Eu tirei uns 5 estrelas. Não foi o que eu esperava, mas... Vamos lá. Vamos fazer mais uns singles agora, hein? Vamos ver o que a gente consegue. Ah, 3 estrelas. Eu não vou gastar tudo. Eu vou fazer até um certo limite. Daí depois eu não vou mais gastar. Vamos ver aqui. Vem. 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 Yukio, Yukio, Yukio. O que que é? Murala, Saler. Puta que pariu. Vamos lá. De novo, de novo, de novo. Vem. Yukio. Yukio. Ah, esse aqui é o 3 estrelas. Nossa, voou um brilhinho. Se fosse 3D, tava na minha cara agora o brilhinho aqui. Vamos ver aqui. Mais um. Vamos lá, Yukio. Tô sentindo, hein? Tô sentindo Yukio. Pô, mas também se não vier o Yukio. Porra, pelo que eu consegui hoje. Eu não consigo por um ano. Meu caralho, véi. Nossa senhora. Yukio. Ó, Yukio. 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 Não, não. Sem Yukio. Beleza. Alright, alright. Vamos lá. O último. O último. Vamos lá, hein? Yukio. Yukio. Foi. Vem, Yukio. Vem, Yukio. Vem, Yukio. Vem, Yukio. Yukio. Ah, é um 4 estrelas. Ah, é o velhote. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. O que aconteceu nesse vídeo aqui? O que... O que aconteceu aqui, cara? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Esse vídeo eu não entendi o que acabou de acontecer. Esse vídeo foi o maior milagre que aconteceu na história do Bleach Braves Souls em relação à minha conta. Eu não tirei nenhum personagem do banner, mas eu tirei dois cinco estrelas e os dois eram personagens que eu queria muito, velho. Eu queria muito, mas não é pouco. É muito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não... Alguém me belisca. Eu tô sonhando, né? Eu estou sobre uma ilusão de Aizen. Não pode ser possível, cara. Eu não... Não tô acreditando nisso. Olha aí. Eu sei que já são personagens ultrapassados, mas pra mim... Pra mim isso aqui já tá ótimo por hoje. Já tá bom. Eu não vou mais abrir esse gacha. Eu não vou mais abrir esse gacha. Nossa senhora, véi. Nossa, eu ainda peguei um monte de personagem pra usar de alimento. Aí eu vou ter mais... Vou ter mais personagem aqui pra me dar gema. Uou. Uou. Nossa, eu... Uou. Uou, cara. É, o Muramasa não tinha essa voz, né? Essa voz do Muramasa não era essa. Não que eu lembre, pelo menos. Mas, enfim. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até o final. Se vocês gostaram aí, clica no gostei. Não se esqueça de... Não se esqueça, não. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clica na sinetinha aí pra receber notificação de live de vídeo. Se você quiser fazer uma doação pra me ajudar a poder abrir mais gachas no Bleach Brave Souls, vai ter um link aí na descrição pra você poder fazer uma doação. Pode ser de um real, dois reais, cinquenta centavos. Qualquer coisa é bem-vinda. Qualquer dinheiro é bem-vindo. Sendo de vocês inscritos, já é uma grande honra saber que vocês estarão me ajudando a trazer mais vídeos de Summon de Bleach, entendeu? Então, vai ser sensacional. Então, muito obrigado mais uma vez. Comentem aí se vocês tiraram o Yuki, o Byaku e a Tsukishima. Comenta aí. Vocês não vão me humilhar porque eu tenho o Muramasa, cara. É algo que eu sempre quis. O Muramasa, eu acho ele um vilão legal dos fillers, entendeu? Então, só não dou um berro mais alto porque já é umas quatro da manhã. Então, é isso. Fui, guys.